Salve galera do canal Shadow Kabuki, beleza? Então o negócio é o seguinte, eu vou mostrar para vocês um glitch que tá rolando aí na internet, que é para dar pontos de habilidade infinito, dinheiro infinito e ganhar bastante carro. Basicamente, vocês vão pegar o carro, vocês precisam ter pelo menos uns 80 mil de começo, tá? Só para garantir. Por quê? Você vai vir aqui, primeiro você vai comprar dois carros, no caso, esse e esse. É o mesmo carro, porém duas vezes, pelo menos para ter garantia, né? Depois que você comprar ele, você vai vir aqui no campanha, configuração, dificuldade. Aqui você vem em assistida e direção automática, linha do traço completa, retroceder ligado. Depois que você sai, salva, você vai vir exatamente nesse ponto que eu já estou, ó, virado para a reta do game, ok? Você vai apertar aqui o Start, vai vir no centro criativo, criar carta de desafio. Vocês já devem ter visto isso antes, porém, esse jeito aqui é muito mais fácil, porque o que o pessoal fazia? Colocava a carta de desafio aqui, certo? Confirmava, confirmava, confirmava. Aí agora, quando entrar aqui, o que eles faziam? Eles apertavam o Start e já posicionavam a rampa. Você não vai posicionar a rampa agora. Você vai só acelerar. Você vai acelerar. Quando você chegar na velocidade de uns 300 por hora, no caso aqui, né? Você vai apertar o Start, aí você vai posicionar a rampa. Você vai vir aqui no Select, Start de novo. Escolhe a rampa. Ok. Posiciona ela aqui, ó. O carro está passando bem no meio. Então, você posiciona ela aqui, ó, próximo onde o carro está passando. Selecionou. Selecionou. Ok. Você volta, inicia. Ok. Ó, o carro virou direitinho, né? Mas, vamos ver lá do começo. Sem cortar, sem fazer nada, ó. Só acelerando. Mais nada. Desse ponto que tem que dar certo. E... Deu certo. Deixa eu saber uma coisa aqui. Hum, bateu ali. Que droga. Então, o que eu vou fazer? Eu vou... Voltar... E voltar... Tá bom aqui. Vamos lá. Continuar acelerando. Chega aqui. A gente dá um pause. Construtor. Certo? A gente clica aqui. Só traz ela pra trás. Na mesma linha. Pra garantir que não vai bater. Volta. Ok. Ok. Continua aqui. Tranquilo. Vamos lá. A gente dá o X pra validar o desafio. E vai lá desde o começo de novo. Pra ter certeza que a pista vai estar indo lá do começo. Por que que acontecia? Do outro método, você tinha que toda hora ficar posicionando o seu carro no exato ponto da pista. Desse método, a pista já tá posicionada do jeito que seu carro precisa. Que ela fique posicionada. Ah. Deu certo. Então, ó. Vamos voltar. Vamos voltar. Vamos voltar. Agora aqui. Vou play. Ainda não. Start. Construtor de projetos. B. Sim. Sim. Espero sair. Volta. Até ele travar. Volta duas vezes pra garantir. Aperto A. Sim. Ele bugou. Nisso que ele bugou, o que que vocês vão fazer? Vocês vão simplesmente esperar. Vai começar a dar pontuação do cliente. Beleza. Eu não peguei o carro numa posição tão boa pra poder fazer, pelo visto. Né? Algumas posições, quando você coloca ele direitinho na posição, aquilo ali chega a ficar vezes cinco e cem mil pontos, tá? Supondo que fiz a pontuação que eu queria, no máximo cem vezes cinco, né? Ou setenta e dois vezes sete, porque o máximo de pontuação bom de adquirir é quentos mil. Por quê? Você atingindo quentos mil, você ganha dez pontos de habilidade. E dez pontos de habilidade é o limite máximo de habilidades pra ganhar por vez. Então, não tem necessidade de fazer mais do que isso. Apertou o Select. Aperto o A. O B, né? O A de novo. O A de novo. Caiu. Né? Beleza. Parou. Espera. Beleza. Vem a pontuação. Aperto o X pra revalidar a pista. Sim. Só segurar o RT de novo. Sem virar pra lado nenhum. Sem mexer em mais nada. Que o carro vai dar certinho a queda. Quer ver, ó? Não precisa fazer mais nada, ó. E pronto. Certo? Vamos retroceder no mesmo esquema. Vou dar um A. Start. Construtor de projetos. Bolinha. Sim. O B, sim. Sim. Beleza. Voltei aqui, ó. Escapei por pouco, hein? Mas escapei. Voltando. O máximo possível. Voltamos. O A. O A. E travou. Agora, vamos lá. Agora, acho que vai, ó. Agora foi. Desse jeito aqui, eu faço 100.000. 10 pontos de habilidade. Fácil. Vamos esperar um pouquinho. Curtam. Se inscrevam. Comentem. Compartilhem. Ativem o sininho. Eu vou estar sempre postando vídeo. Vocês vão gostar. Estou jogando a Forza no meu notebook. Usando o Xcloud. Porque o meu notebook é antigo. Ruim. Fraco. Até para editar vídeo, eu tenho dificuldade aqui com ele. Mas o Xcloud, como vocês podem ver, roda liso. Controletion pirata. Entre aspas, né? Não é oficial da Microsoft. É um Ipega simples. Vamos lá. 16, 17, 18, vezes 2,5, 19, sequência extrema. E por aí vai. Vai dar um quê? 23.100. 24.000 quer dizer de 4, 3. Estou ganhando uma pontuação boa. 24.000 pontos vezes 4. 139.000 pontos. Fácil. E para continuar. Olha, o carro sem eu mexer, ele já vai se colocando na reta de novo, entendeu? Beleza. Finalizei aqui o projeto. A gente sai, sai. Agora a segunda parte do blind. Ali a gente ganhou habilidades. Na segunda parte do blind, a gente vem aqui em Carros. Tenho só 3 pontinhos de maestria. Foi pouca a pontuação. Salve, galera. Então, é da hora que eu não tinha a pontuação e a gente vai fazer o sorteio ao vivo. Mas eu vou voltar aqui para tomar um pouco mais de pratos, tá? Já passei dos 100.000, tá? Mas aí eu vou tentar finalizar. Ah, não acredito. Você vai te... Mas beleza. Eu já tinha farmado antes. Eu vou... Sair. Essa foi a terceira... Foi o terceiro farm. Eu já fiz 20 pontos. 20 pontos. Agora eu daria para 30. Caramba. Ah, tem bastante maestria. Enfim. Vou trocar de carro, né? O que eu tinha indicado antes. Vou pegar aqui o Jeep. Ele custa 40.000 no loja. Só 40.000. E vamos ver o que a gente vai conseguir. Vamos ver aqui. Arras. 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 Mistria. E, ó. Um ponto. Um ponto. Três pontos. Ou seja, cinco pontos no total. E um super sorteio. Que a gente ganha. Que a gente ganha. 275 pontos no total. Não é o nosso barulho. Deveu essa picada também. Vou vir aqui. Vou trocar de carro. Vamos para o azul. Beleza. Maestria. Um pontinho. Um pontinho. Um pontinho. Três pontinhos. 175. Um 30. E uma missão de titana. Ótimo. Com isso. A gente vai fazendo a coleção de capas. E de acordo com a gente vai completando. A gente ainda vai ganhando pontos. Vai ganhando presentes. Brindos, né. Vamos lá. Vamos para o mesmo carrinho. Eu tenho 13 pontos. Eu tenho 13 pontos. Para dar para fazer dois. Então. Esse cenário. Vou comprar aqui mais dois itens. Era o penúltimo capo da lista. Esse laranjinho aqui. Laranjinho. Entendeu? Ok. E aí. E aí. E aí. Olha. E aí. Concessionária. Vou pegar mais um. Agora eu peguei esse branquinho aqui, mais para a Tentanyl, que eu gastei, ó eu gastei Eu peguei esse branquinho, eu peguei esse branquinho Eu peguei esse 40.000 e dois carros Agora, vamos trocar esse laranja aqui Se eu vier mais para a Tentanyl, eu refleto no 0x0 Ahn, a Tentanyl é negativo Mas, eu vou te ficar E aí, dois só três Legal Então Me falta 10.000 Pronto 90.000 de lucro Mais que dobrei Olha só os carros Tenho minhas três carros novos aqui E ainda ganhei um prêmio de 2.000 x Porém, que beleza Que me dá direito de mais uma sorteira Exato, filho Muito fácil